Hoje com a gente mais uma vez o hepatologista, doutor Tércio Genzini, porque a gente vai falar de esteatose hepática, como eu disse há pouco, e é um assunto seríssimo, como o doutor mesmo comentou, o número só aumenta, então vamos entender por que que isso está acontecendo. Vamos lá, como é que então, antes até de chegar num diagnóstico, como se dá o problema? Quais são os hábitos, né, errados aí desta pessoa para que ela chegue nesse diagnóstico de esteatose hepática? Então, a esteatose hepática, que popularmente é a gordura no fígado, é uma infiltração no interior da célula do fígado de gotículas de gordura. E essa infiltração se faz por alguns motivos. Um dos motivos é o uso prolongado de medicações, outro motivo é a hepatite viral, um outro motivo muito importante é o uso de bebida alcoólica de forma inadequada, e um outro é o excesso de calorias. O excesso de calorias, que é relacionado à obesidade, é a forma que vem se tornando mais frequente, porque a população está engordando. No Brasil, já mais da metade da população está com sobrepeso. Então, desta forma, com uma ingesta calórica, acima do necessário para o corpo, e com a falta de atividades físicas para consumir essa ingesta, se deposita gordura em vários órgãos, inclusive no fígado, como forma de armazenamento dessa energia adicional. E aí começam os problemas. Aqui, o fígado normal, ele tem uma coloração mais vinhosa, é mais ou menos próximo do que está aqui. Esse é um fígado de aspecto normal. E quando o fígado se torna doente, ele vai se tornando amarelo, com filtração de gordura, da cor da gordura. E muitas pessoas pensam, por que não vai lá e aspira e tira a gordura? Porque não dá, é uma gordura intracelular. Puxa vida! Agora, tem aí o exemplo na imagem, mas a questão é a seguinte. Quando a gente fala de gordura no fígado, normalmente as pessoas que recebem o diagnóstico e descobrem que estão com gordura no fígado, elas começam a ter alguns sintomas e apresentarem algo ou normalmente é descoberto num exame de rotina, enfim, de acordo aí com alguns marcadores do fígado, por exemplo. Então, é assim, todo o fígado, o fígado normal tem até 5% de gordura. Isso é o normal. Assim como as pessoas têm de 15 a 20% de gordura na sua constituição corpórea. Esses são dados normais. A partir do momento que começa a infiltrar mais gordura no fígado, ele começa a ter essa característica de ter esteatose. E é uma doença silenciosa. É o que eu imaginei. Como todas as outras doenças do fígado, não se percebe nada. E os anos passam e a esteatose pode começar a lesar o tecido hepático e esse tecido ser substituído por tecido de cicatrização, que é um tecido diferente da célula normal do fígado. À medida que você tem muito tecido de cicatrização, você transforma o órgão, ele passa por várias fases. Nós temos nas fotos, não sei se é possível projetar aqui. Olha... Então, nessa foto, aqui nós temos a célula normal do fígado, que aqui é um núcleo e aqui a gente chama de citoplasma. E aqui estão as várias organelas que dão as funções, que fazem as funções celulares. A gente consegue ver claramente aqui essas gotículas de gordura, que ocupam espaço na célula. Você vê que aqui tem o núcleo da célula e o resto da célula com o seu citoplasma. Aqui a gotícula de gordura ocupa a maior parte da célula e desloca o núcleo, inclusive. Então, essa célula, ela entra num processo de apoptose, quer dizer, morte celular. Entendi. E começa a ver, então, a substituição por tecido cicatricial. Durante muitos anos, não se sente nada. Nas fases avançadas, começa a ter sintomas. Agora, nessa transição, enquanto não chega através de exame, se percebe esse processo. Já que a gente tem aí alguns marcadores, né? Tanto tumorais quanto marcadores. Enfim, se está tudo funcionando adequadamente. Isso pode ser através de exame de sangue. Perfeitamente. E imagem também? Também. O ultrassom, ele consegue detectar a gordura no fígado a partir de 30% de esteatose. Então, ele é um exame sensível para rastreamento. Como 30% não é um valor muito avançado de esteatose, não é um índice muito avançado, então, o ultrassom de rotina ainda pega o problema numa fase irreversível e sem sintomas. Outros exames que são feitos na rotina são as enzimas do fígado. Ah, sim. Chamam-se de TGO, TGP ou AST, ALT, fosfatase alcalina. Tem vários nomes de enzimas do fígado que normalmente se fazem em exames de rotina e essas enzimas se alteram, sim, mesmo nas fases mais iniciais da esteatose. Então, o ideal é que sempre faça parte desse check-up anual, né? Faça parte do seu exame de rotina, principalmente se houverem outros fatores de risco. Por exemplo, se a pessoa vem de uma família ou se ela tem colesterol alto, se ela está obesa, se ela tem diabetes, se ela é muito sedentária, se ela exagera na bebida alcoólica. E se ela tem outros da família também, se ela é geneticamente, vamos dizer assim, favorecida a ter gordura no fígado, que também pode ser genético. Exatamente. A pressão alta. Tem o que a gente chama de síndrome metabólica, que são os fatores de risco para o desenvolvimento. Que são essas características que a gente falou. Colesterol alto, triglicérides alto, pressão alta, diabetes. Sedentaria. Cintura abdominal no homem acima de 100, na mulher acima de 80. Então, tudo isso são fatores de risco para o desenvolvimento de cetose. Nessas situações, deve-se fazer exames mesmo sem sintomas. Olha só, gente, é importante então esse alerta. Vamos colocar a perguntinha do público? Tem uma pronta, daqui a pouquinho a gente continua, vamos falar um pouco da alimentação e do que pode, então, comer quem tem esteatose hepática. Como cuidar, né, depois do diagnóstico? Na tela tem perguntinha? Aê! Letícia, obrigada, um beijo. Fiz meus exames anuais e infelizmente estou com esteatose. Meu médico não passou nenhum medicamento, só recomendou dieta e exercícios. Realmente, esse é o caminho? Por onde começa o tratamento da esteatose? Então, o que a Letícia está perguntando é o que é o mais frequente, que durante um exame de rotina detectou-se esteatose. A esteatose, ela tem várias fases. Então, a gente vê aqui, aqui a gente tem o fígado normal, aqui a gente tem o fígado com esteatose, que ele ainda tem as suas funções preservadas, ele apenas tem uma mudança de coloração e de tamanho. Ele cresce porque infiltrou de gordura e ele muda a sua coloração. E aqui tem uma fase avançada, onde já existe a fibrose, que leva a cirrose. Provavelmente, a Carol, a Letícia, perdão, está nessa fase. A Carol está nessa. É, até o momento. Então, é assim, a Letícia deve estar nessa fase, que é a fase de esteatose, né, onde ela detectou. Tem que verificar a causa da esteatose, porque a maior causa é o sobrepeso. Entretanto, existem outras. Então, precisa-se excluir uma hepatite viral, excluir alguma medicação que ela toma, que está fazendo um efeito ruim. A bebida alcoólica, como você comentou. A bebida alcoólica. Então, ela excluindo, ela identificando a causa, tem que direcionar o tratamento para isso. Se a causa dela for o sobrepeso, nada relacionado a uma medicação que tem que ser suspensa, ou uma doença que tem que ser tratada. Então, eu sou aqui um coadjuvante. Porque as orientações dela serão dadas pela doutora Liliane, através da nutrologia, ou pela Renata, nutricionista que vai falar a seguir. Que vai entrar daqui a pouquinho. Porque, assim, as pessoas que seguem essas orientações e associam a isso atividades físicas, dificilmente chegam numa fase de esteatohepatite, que é a fase de risco que pode levar a cirrose. E a gente tem alguns exemplos aqui na mesa do que não devemos... Exatamente. Por isso que a gente convidou uma nutricionista que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com um cardápio do dia. Tipo, um exemplo de cardápio para você. Então, no caso, notícia, né? Que diz que está com a esteatose. Quando a gente coloca, assim, embutido, fritura, é até, assim, redundante, né? A gente sabe que faz mal. Na verdade, Carol, assim, a única coisa saudável dessa mesa é a água. É verdade, que é nossa, que não faz... É para a gente tomar durante o programa. Então, é assim, a gordura, ela não é ruim. A gordura, ela faz parte do corpo e ela tem as suas funções. Ela é precursora de hormônios, ela carrega as proteínas, hormônios sexuais, proteínas, vitaminas, ela carrega também. Ela dá forma ao corpo, ela é um isolante térmico, ela protege os órgãos, mas ela não pode ultrapassar essa quantidade de 15% a 25%. Tá. A mulher tem um pouquinho mais, até 25%, o homem em torno de 15%. Então, a gordura, ela é necessária, mas em quantidades moderadas. O que a gente vê nessa mesa, que é, na verdade, muitas vezes as pessoas sentam num bar e só o que tem, são o que tem nessa mesa. São produtos muito calóricos. Então, aqui você vai associar um sorvete com um pastel, que é uma fritura, com os embutidos, com o carboidrato do pão ou da batata e o álcool, que é altamente calórico. Você associa tudo isso... Numa noite. Exato, numa refeição, às vezes. E você fornece, então, pro seu corpo uma quantidade de calorias enorme. Ele não tem o que fazer com isso. Então, ele vai armazenar em forma de triglicérides. Aí vai aumentar a barriga e o fígado também vai sofrer com a deposição de gordura. Porque quando não tem mais nenhum lugar pra ir, vai pro fígado. Ele armazena, porque ele armazena pra tentar utilizar. Se essa pessoa faz isso, mas ela é um esportista, ela gasta... O triglicérides, que é o que é acumulado na gordura, ele é utilizado principalmente pela atividade muscular. Se a pessoa é um atleta e depois vai gastar, ela consegue manter o equilíbrio. Normalmente o triglicérides é bem baixinho, né, de atleta? Exatamente, ele é baixo. Porque ele gasta, né? Porque ele gasta bastante. Agora, se ele come tudo isso e depois vai dormir, imagina, ele vai acumular tudo isso. E aí, leva aos problemas que a gente tá conversando. E aí, muita gente ainda associa com cigarro e tudo mais, enfim. Exatamente. Que também é um probleminha. Bom, chegaram muitas perguntas. Vamos começar a responder perguntinha do público, então? Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos andando, hein? Arroba Você Bonita TV. Daqui a pouquinho o cardápio, um dia completo de quem tem esteatose hepática. Leandro, um beijo pra você. Uma esteatose hepática pode evoluir pra um tumor? Quando a gente tá falando aí, então, do câncer, né? Pode acontecer? Sim. A esteatose é um fator predisponente ao desenvolvimento do câncer primário de fígado. O câncer primário de fígado, que é chamado de hepatocarcinoma, é o mais comum, mas existem outros também, como o colângio carcinoma. A esteatose é um predisponente a essas duas situações. Nessa fase de esteatose, com exames todos normais, função normal, é mais raro isso acontecer. Mas na fase de esteatose hepática e transição pra cirrose, esse risco aumenta bastante. Tá. Na fase de cirrose, o risco é de 2% ao ano, a partir do diagnóstico. Então, quem chega nessa fase de cirrose é um paciente para o resto da vida. Porque ele semestralmente necessitará a realização de um exame de imagem e de exames de sangue pra se excluir a possibilidade de desenvolvimento de câncer. Aqui é reversível? Aqui é reversível, é reversível. Quando chega aqui, é possível se tratar e se dar alta ao paciente. Quando chega aqui, se torna um paciente pro resto da vida. Não quer dizer que ele apresentará a complicação. Tá. Mas ele deverá ser acompanhado pra caso aconteça alguma complicação, ela seja identificada no início e possa ser tratada e alcançar a cura. Tá aí, muito bom. Mais perguntinha do público, olha lá. Anderson, obrigada. A gordura no fígado tem ligação com colesterol alto? Então, ela tem ligação porque o colesterol é um dos lipídios. Então, quando você tem os lipídios altos, você tem as quantidades de gorduras altas. Tá. O colesterol, ele é também importante pro corpo. Porque, como eu já falei, ele é precursor de hormônios, como cortisol, por exemplo. O colesterol, ele carrega proteína, ele carrega enzimas, ele carrega vitaminas pela circulação. E o colesterol, lembrando, tem aquele colesterol chamado de bom e ruim. Na verdade, não é o colesterol. É a lipoproteína que o carrega. Tá. Então, tem a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL, que pega o colesterol da circulação e leva pro fígado, pro fígado eliminar esse colesterol na bile. Ah, entendi. E tem o LDL, que leva do fígado pra circulação. O ruim é o que tira do fígado e leva pra circulação, porque deposita-se nas artérias. É. Então, quanto maior o HDL... Maior a proteção. E maior a proteção, então, maior é diminuir a chance da esteatose. Na verdade, assim, a esteatose não vai ter relação com o colesterol. O colesterol é um marcador que indica que essa pessoa tem as gorduras aumentadas e tem o risco de esteatose. Entendi, entendi. Ele é um dos marcadores. Um dos marcadores. De risco, de fatores de risco. Perfeito. Mais uma, na tela. Olha lá. Cris, obrigada. É comum o indivíduo ter inchaço nos pés como um sintoma? Sim, é comum quando existem as fases mais avançadas da doença. Se essa pessoa tiver a chamada síndrome metabólica, que é o maior fator de risco para esteatose, envolve pressão alta, envolve obesidade. Então, é comum ela ter inchaços nos pés como consequência desses outros fatores que ela já tem. Também, tá. Agora, quando que o fígado dá inchaço nos pés? Quando ele atinge a fase de cirrose, porque ele começa a produzir menos proteínas. As proteínas são substâncias que mantêm o líquido dentro do vaso sanguíneo. Quando você tem pouca proteína, esse líquido sai do vaso e vai para os tecidos. Aí, incha o corpo inteiro. Entendi. Só que tem outros sintomas que aparecem junto? Muitas vezes só o inchaço. Muitas vezes o inchaço pode ser o início desses sintomas. Agora, o inchaço, obviamente, devem ser excluídas outras causas. Causas renais, por exemplo. Excesso de sal na dieta, um problema linfático, um problema vascular com o chamado linfedema. Então, tem outras causas também. Não é apenas o fígado que dá um inchaço nos pés, né? Tá. Deve-se excluir todas as causas, inclusive uma doença do fígado. Tá aí. Mais perguntinha. Plantão de dúvidas hoje, hein? Tudo sobre esteatose hepática, como vocês pediram. Mônica, obrigada. Perder muito peso, depois de uma cirurgia, então, bariátrica, em um curto espaço de tempo, pode aumentar a gordura no fígado? A cilimarina ajuda a eliminar a gordura no fígado? É interessante essa pergunta, porque em alguma pauta já apareceu algo sobre isso. As pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, elas têm algumas mudanças metabólicas, né? Importantes. Nesse caso, tá associado? Então, essa pergunta da Mônica, ela é muito importante mesmo. A perda de peso inicial da cirurgia bariátrica, ela traz um benefício enorme para o fígado, porque ela cura a esteatose em muitos pacientes. Legal. Mas a perda rápida e a falta de reposição dos nutrientes causados pela falta de... Porque o que é uma cirurgia bariátrica? É uma cirurgia que leva a uma desabsorção. Ela leva a um problema de absorção de uma série de nutrientes. E a falta desses nutrientes podem reverter numa esteatose grave e até cirrose. Nós já temos no nosso serviço quatro pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e evoluíram com cirrose. Porque eles não seguiram as recomendações que deveriam ter seguido com nutricionistas e nutrólogos. Dosagem das vitaminas, dosagem das proteínas, reposição de todos esses fatores, que ele deixa de absorver após a cirurgia. Olha que importante. Porque diminuindo a absorção, claro, a chance de desnutrição é bem maior e do risco que você comentou. Eu diria que o paciente que faz cirurgia bariátrica é um paciente eterno. Porque muitas cirurgias bariátricas são irreversíveis e levam a situações que necessitam acompanhamento a vida inteira. A frequência desse acompanhamento vai ser definida pelo profissional que estiver acompanhando o paciente. Mas é um paciente para a vida inteira. Nunca deve abandonar o segmento, principalmente nutricional. Está mais alerta e fazer mais exames durante o ano, mais check-ups. Exatamente. Não pode achar que, ah, emagreci, estou bem. Está tudo ótimo. Podem estar acontecendo alterações metabólicas que só vão se manifestar num futuro longínquo e de formas mais graves, como a cirrose, por exemplo. Está aí. Mais perguntinha, olha lá. Um beijo, Letícia. Obrigada. Quem retirou a vesícula tem mais possibilidade de desenvolver a gordura no fígado? Sempre aparece uma pergunta ligando as duas coisas, né? E aí? Na verdade, assim, quem tem muita gordura tem mais chance de ter problema na vesícula. A pedra, né? É a pedra na vesícula, porque um dos componentes da pedra na vesícula é o colesterol. Quem opera a vesícula não tem mais chances de ter esteatose. Mas as pessoas que fazem essa relação são aquelas que, quando tem um problema na vesícula, fazem uma série de restrições. Porque quando você tem pedra na vesícula, não pode comer gordura. Porque depois dá uma crise, né? Porque dá crise de dor. Então, ela se comporta na alimentação enquanto ela tem a pedra. Resolveu a pedra, ela vai tirar a barriga da miséria, né? Vai comer pra caramba. Ela vai a forra. Então, ela passa a comer de tudo. Aí, ela ganha peso e aí sim gera esse... Não foi a retirada da vesícula, mas foi a alteração de comportamento que levou a essa situação. Está aí. Verdade. Mais uma. Na tela. Ah, daqui a pouquinho. Sabe o que eu queria retomar, que eu acho interessante? A gente estava falando a respeito disso, gente, um pouquinho antes de começar a pauta. E eu acho que como aqui a gente fala do problema e tal, é sempre importante a gente ver por que está acontecendo tudo isso. No início da pauta, você comentou que os números, então, são alarmantes, que a população está ficando cada vez mais obesa, que as pessoas estão engordando. Aí, a gente conversando e discutindo e tal, sabe o que passa pela minha cabeça? Que eu acho que a gente tem tanta cobrança, né? A gente tem que dar conta de tantas coisas hoje. A gente vive um estresse muito grande, uma competição, uma série de problemas no país, etc. Que as pessoas acabam ficando um pouco mais infelizes e acabam fazendo, deste momento, do momento da refeição, o único momento alegre do dia. Que é o que vai liberar todos os melhores hormônios de prazer quando você está comendo uma coisa muito gostosa, que ou vai ter muita fritura, muita gordura, ou vai ter muito açúcar. Porque são os realçadores de sabores e que todo mundo sabe. Então, doutor, eu acho que também, vocês que participam desses trabalhos de mudança de hábito e da população, vocês têm aí alguma dica desse primeiro passo? Porque eu acho que o mais difícil para as pessoas é se conscientizarem assim, tem que mudar, porque senão ou vai viver uma vida inteira com problema, com uma qualidade de vida reduzida, com dor e com sempre achando que pode morrer no dia seguinte, não é verdade? Depois você tem um diagnóstico, você fala, ai meu Deus, eu vou ter menos tempo de vida. Ou você muda e você vive melhor e vive mais tempo, né? Tem aí alguma dica inicial dessa conscientização? A dica é o que você citou exatamente. Eu, desde que eu aprendi a ler, aos 6, 7 anos, eu vejo que o nosso país está em crise. Eu nunca, em toda a minha vida, li uma página de jornal que não fizesse críticas ao nosso país. E todo mundo se envolve com isso, tenta compensar com excesso de trabalho, Prejudica o sono, prejudica a alimentação, eleva os hormônios do estresse, se torna hipertenso, não faz atividade física, não tem mais lazer, tudo isso que faz parte do equilíbrio. Quando as pessoas se desequilibram, elas mudam também a composição do seu corpo, aumenta a quantidade de gorduras, muda a composição hormonal. Então, essas alterações todas levam a uma série de doenças que nós vemos cada vez com cada vez mais frequência. É verdade. Então, a gente, diante de tudo isso, tem que ter um equilíbrio, tem que colocar o lazer na nossa rotina, atividade física, alimentação saudável e entender toda essa situação como passageira. É verdade. De alguma forma. Sim, sim, sim. E não deixar que tudo isso nos afete, porque é o que acontece no dia a dia. É, pregar o otimismo mesmo. Aqui na Gazeta a gente faz isso, e por isso que a gente trabalha sempre com muito astral, com uma equipe muito, né, porque esse é o nosso, o que a gente fala aqui todo dia, de otimismo. E isso tem relação com todas as doenças, gente. A doutora Liliane veio já numa linha comentando a respeito disso, que o que a gente fala é algo que pode mudar tudo, né, e o que a gente faz também, não tem outro jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que tem muita pergunta pra responder. Eu vou convidar o doutor Tércio pra ir, então, pra outra mesa, junto com a gente, conhecendo aqui. Por favor, fique à vontade. A nossa nutricionista de hoje, Renata Rita de Oliveira, bem-vinda. Tudo bem? Prazer. Prazer. Que hoje vai apresentar o cardápio, e aí a gente consegue responder mais perguntas do público, perguntas pra Renata, porque quando a gente tava montando a pauta, aliás, muito bem feita aí, eu conversando com a Fuso e nossa coordenadora, eu falei, pô, então assim, a gente contou ali tudo que não pode, né? É, claro, e eu acho que fica redundante, as pessoas sabem. Agora, cadê o exemplo? Carol, nos ensine, então, o que seria bacana pra gente montar um dia saudável, nutritivo, e que, claro, a pessoa também não vai engordar, mas que ela se sinta aí forte pra seguir com essas atividades. O que você trouxe pra gente hoje? Bom, eu trouxe um cardápio, do café da manhã até o jantar, pra gente tratar, então, o problema da estiatose hepática. Como o doutor falou, é com a alimentação. Isso. A alimentação, ela é fundamental nesse processo, porque o fígado, ele faz a metabolização de vários nutrientes do corpo, ele neutraliza as toxinas que nós ingerimos, resíduos metabólicos ou que nós inalamos, Então, a alimentação tem um papel fundamental pra fazer o quê? Fazer com que o fígado trabalhe com mais eficiência. Tá. Então, a gente precisa ter uma dieta com um teor reduzido de gordura, mas não zerar. Tem que ser gordura, nós temos que ter gordura de boa qualidade. Tá. Né? Como o doutor falou, muito bem. A gente tem que ter uma dieta rica em fibra, porque ajuda a dar mais saciedade, ajuda a diminuir a absorção de nutrientes, de gorduras, desculpa. Facilita a absorção de outros importantes que a gente queira. Enfim, a gente tem que fazer tudo pra que o fígado trabalhe de maneira mais adequada. Volte a ficar rosinha, vermelhinho, né? De não amarelinho como ele está. Vamos começar o café da manhã? Vamos. É esse aqui? Isso. Vamos lá. Então, a gente tem um exemplo de um café da manhã. O que a gente tem aqui? Eu vou explicar direitinho, mas antes eu queria só deixar claro que tudo que tá aqui, gente, são coisas gostosas de nós comer. Verdade. Porque a pessoa acha que vai falar, vou fazer dieta, não quero não. Dieta é coisa chata, então ele acaba iniciando, dura 15 dias e ele abandona porque ele acha que é chato. Então, nós temos hoje em dia muitas alternativas, vários sites que você pode consultar receitinhas ou consultar um profissional pra que a gente possa ter uma qualidade adequada. Programas interessantes, né? Então, de café da manhã, eu trouxe aqui, a gente tem mingau de aveia. Isso é gostoso. Isso. Eu não trouxe o tradicional cafezinho com leite e pão. Poderia ser um pãozinho integral, não tem problema nenhum. Mas eu trouxe aveia porque o brasileiro, 67% do brasileiro não come cereal integral e nem arroz integral. Então, eu trouxe pra gente poder estimular um pouquinho mais isso. E o farelo, falam que é o melhor, né? Isso, o farelo é o melhor. Então, a gente tem aqui a fibra solúvel, a beta-glucana, que ele vai dar vários efeitos positivos no corpo, anti-inflamatório, atrapalhar a absorção de colesterol e também ajudar a diminuir a deposição de gordura no fígado. Isso é legal, né, doutor? Porque ele já dá uma quebrada aqui naquilo que você falou que pode ser um fator, né? É, eu adicionaria ao que a Renata está dizendo o seguinte. As pessoas, a gordura e o sal, eles ativam muito as papilas gustativas. Então, eles dão uma sensação de sabor muito boa. E todo mundo gosta disso. Então, aquela mesa que nós estávamos, ela é muito ruim, mas ela é muito boa. Exatamente. Ela é viciante. Então, é assim, as pessoas que querem ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, devem compreender que o paladar vai mudar. Não vai ser tão gostoso. Exatamente. Mas tudo na vida tem um preço. É, você tem que se permitir experimentar, começar e aquilo virar um hábito. Aí eu coloquei aqui nesse mingauzinho, eu coloquei cranberry. Ai, que delícia. Porque ele tem um alto poder antioxidante. Se o fígado neutraliza toxinas no corpo, neutraliza as toxinas do corpo, então a gente precisa acentuar a ingesta de alimentos antioxidantes para favorecer o trabalho dele. Perfeito. Então, eu pus cranberry, mas de repente poderia ser até um godberry, que também tem aqui. Tá. Bom, de lanchinho... Isso, antes de ir para o almoço, nós vamos para um lanchinho. Para um lanchinho da manhã. Tá. Aqui eu trouxe, então, uma saladinha de fruta. E a gente vai ter uma variedade de nutrientes importantes, antioxidantes. E eu trouxe com uma farofa de castanha do Pará. Tá. Porque ela é rica em selênio, para facilitar o trabalho do fígado também, para remover as toxinas. Show. E etc. Aqui, aqui tá valendo o tamanho também da poção, né? Isso. É, para a pessoa ter uma noção, assim, muito mais do que isso... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não. Assim como muito mais do que uma taça como essa... Não necessariamente uma pessoa que tem esteatose hepática, ela está acima do peso. Mas, normalmente, ela precisa reduzir o peso. O brasileiro, ele tem tido uma crescente no ganho de peso. Então, o controle do volume, ele é muito importante para diminuir o tamanho do estômago. Diminuir o tamanho do estômago, a gente diminui a fome. É um controlador, né? E algo importante, que vocês estão colocando muito bem aqui, é o fracionamento da alimentação ao longo do dia. Isso. Então, você põe uma porção menor no café da manhã, mas antes de chegar o almoço, você coloca um lanche. Uma coisinha. Isso é muito importante. E você escolheu frutas aqui de baixo índice glicêmico, isso é importante também para essa salada de frutas e tal? Porque o próprio morango é um pouco de castanha que já quebra também. O kiwi também tem baixo índice glicêmico, isso pode ser melhor. A gente coloca frutas com menor índice glicêmico e com bastante fibra, que também é muito importante, tá? Show. Como, então, lanchinho da manhã, uma saladinha de fruta e no lanche da tarde um iogurte eu trouxe. Que é proteico também, né? Isso. Tem lactobacilos vivos, que é fundamental para a saúde do intestino, é um anti-inflamatório. Porque a gente tem que atuar no fígado, mas tem que estar com todo o corpo em equilíbrio. A gente tem que ter uma harmonia de tudo. Porque um órgão, ele está dependendo do funcionamento do outro, tá? Perfeito. E esse belo prato de almoço, gente? Pois é. Que lindo isso, ó. Não tem um tantão de arroz e feijão, mas tem um pouco. Isso. Então, a gente tem tanta coisa para falar desse prato. Vamos começar pelo arroz integral, como eu falei, não é hábito do brasileiro. E nesse tratamento é fundamental que a gente crie o hábito de ingerir arroz integral, tá? Esse aqui, ele foi cozido com açafrão, cúrcuma da terra, açafrão da terra, desculpa. Porque o açafrão, ele tem uma ação hepatoprotetora. É, cúrcuma, né? Isso. É, que legal. É, o açafrão. Está relacionado, está cada vez mais relacionado com prevenção de alguns tipos de câncer também. É bem interessante o açafrão. É, o açafrão tem uma lista, assim, gente, imensa de ações. Então, eu coloquei, ele dá um aroma gostoso na comida. Então, para quem não está acostumado muito a comer arroz integral, ele dá uma neutralizada nesse sabor mais acentuado que as pessoas sentem no arroz integral no início. Se torna um temperinho, né? Isso. Então, assim, né? Enfatizando, gente, nada de usar temperos prontos. Com condimentos, porque justamente a gente quer detoxicar, a gente não vai levar temperos prontos que vão intoxicar. Verdade. Bom, aí eu trouxe o brócoli, né? Pode ser qualquer outra verdura, de preferência verde escura. Comer verdura verde escura uma vez por dia é muito importante. Tá. São ricas em vitaminas do complexo A e são ricas em compostos fenólicos que são antioxidantes. E para o fígado é bom também porque elas são coleréticas. Elas estimulam o fluxo bilhar. Ah, legal. E o fluxo bilhar é o que elimina as toxinas, que a Renata já comentou muito bem. Então, verdes escuras. Então, espinafre. Uma vez por dia, ingerir verdura verde escura é muito importante. Tá, couve. Couve, escarola, brócoli, espinafre, catalonha, chicória. Olha quanta coisa. A gente tem uma variedade imensa. Que Brasil maravilhoso. Aí eu trouxe merluza. Tá, um peixinho. É um peixe com uma quantidade baixíssima de ômega 3, mas é um peixe barato, mais barato e comumente utilizado pelo brasileiro. Então, eu falei, eu vou levar um cardápio mais acessível. Perfeito. Aí a gente, eu grelhei ele sem óleo, né? Tá. E aí, na hora de servir, a gente correga ele. Ah, dá pra colocar. Agora tem um monte de óleo vegetal, né? Esse é um óleo de ômega 3. Ah, que legal. É de linhaça, é de linhaça dourada. Ele é muito gostoso, então na hora de comer a gente rega um pouquinho. Tá. Pra dar mais sabor. Então, eu sempre falo pros pacientes no consultório, grelhar sem gordura. E na hora de comer, você rega o azeite, porque aí você fica, potencializa o sabor. Você melhora o sabor, não dá aquela sensação de comer um alimento sem gordura nenhuma, sem graça, sem brilho. Tá. Um feijãozinho um pouquinho. Isso. O arroz e o feijão, gente, assim como no jantar, eu trouxe, por quê? O brasileiro, ele tem o costume de não comer arroz e feijão ou escravizar. Não, eu vou fazer dieta, eu tiro arroz e feijão. Não. Além de eles darem bastante saciedade, essa combinação de arroz e feijão se torna muito importante pro bom funcionamento do corpo todo. Inclusive, o feijão, ele tem uma proteína fundamental pra diminuir acúmulos de gordura no corpo, nas vísceras. É verdade. E melhorar o trabalho do fígado. Então, aqui tem uma quantidade que é as quantidades sugeridas. Isso. Normalmente, dois pra um, dois de arroz pra um de feijão, a gente tem uma combinação ótima das proteínas importantes que eles têm, que é a lisina e metionina. Isso aqui é um purezinho? Esse é um alho. Ah, não é uma banhete, não é? É. Aí o alho a gente jogaria em cima do brócoli. Ai, que legal essa dica. Joga um pouquinho, é, mistura um pouquinho do alho no azeite, de linhaça dourada, por exemplo, mas a gente tem vários tipos de azeite. O azeite de oliva extra virgem é ótimo e joga em cima. Tá aí. Gostoso, né, doutor? Aprovado. É, muito bom. Aí de sobremesa, abacaxi. Pode ter abacaxizinho. Eu pus a hortelã, porque hortelã, manjericão, salsa, cebolinha, elas são ricas em flavonoides também, antioxidantes. E entre outras funções legais. Só acrescentar um... Diga. É sempre importante esse trabalho integrado e nós trabalhamos com nutricionistas, isso é sempre importante nas doenças do fígado. Já o paciente que tem esteatose, muitas vezes ele tem os índices de ferritina elevados. E aí nós tiramos o feijão. Mas é isso que nós comunicamos à nutricionista antes. Olha, esse paciente tem essa alteração. Se ele não tem, é essa doença. É essa aqui. Olha só que interessante isso. A gente não tinha falado o pé. Vamos fechar com o nosso jantar, que é o momento do dia, assim, que a gente tá ali, chega em casa, aí você descansa e fala, ai, dava tudo por um prato muito gostoso. O que que eu posso comer e ter certeza que eu tô acertando? Isso. Então só pra linkagem. Nós falamos do almoço, aí tem o lanchinho da tarde. Não vamos direto pro almoço, a gente vai fazer o lanchinho da tarde. Iogurte? Isso. Como sugestão, mas a gente tem várias outras opções. Então não dá pra enjoar, não dá pra achar, ah, é repetitivo essa dieta, eu vou abandonar. Então no jantar eu trouxe basicamente a mesma composição, arroz integral, o feijão. Esse arroz integral eu já fiz ele com manjericão e tomate. Ah, que gostoso. Pra ficar mais gostoso e voltando naquela história, ah, eu não gosto de comer arroz integral. Então tem como você variar. Tá. Eu trouxe ovos cozidos, pode ser omelete, grelhadinho, porque todo mundo escraviza o ovo. E o ovo é muito importante pra saúde, ele tem proteínas de alto valor biológico, fundamental pro nosso dia a dia. Então não precisa escravizar o ovo, pode ser usado. E dá saciedade, né? Isso. Eu não trouxe a carne vermelha, porque a carne vermelha, ela acaba comprometendo muito a ferritina, que é a reserva de ferro no fígado, então a gente prioriza mais carnes brancas. Por isso que eu trouxe um peixinho e o ovo. O frango, ele pode ser usado, mas a gente deixa ele mais em terceiro lugar, tá? Eu trouxe a cenoura, também, ela é rica em carotenoides, muito importante pra saúde, pra todo esse processo que eu falei. Pus mais também um pouquinho de castanha do Pará, que é selênio, como uma farofinha, tá? Gostoso, hein? E pra fechar, olha o que a gente tem. Morango. Ai, que delícia. É. E olha que legal, com cacau. Ah, cacau. Hoje a gente tem grandes empresas, inclusive brasileiras, que fazem chocolates de qualidade, né? Isso. Que é com xilitol, que tem menos gordura, que é o cacau puro, né? Só que, gente, cacau no mínimo de 70%. Tá. Chocolate meio amargo não serve, é 70% de cacau pra cima, pra poder ser usado nesse trabalho da estetose hepática. E olha que delícia, tudo. Arrasou, olha que lindo, que dia lindo. E aí, claro, né, tendo sempre orientação, conversando com o médico, você vai ter outros. Mas a gente quis fazer um exemplo de dia pra já te dar aí uma luz, entendeu? Grave essa mesa. Inclusive, meninas, vamos tirar uma foto, por favor, Nick, pra gente colocar no nosso Instagram. Sempre que você tiver dúvidas, você vai ter aí a fonte pra você, enfim, olhar mais uma vez. Doutor, quer fazer alguma conclusão? Foi maravilhoso. Acho que a conclusão é que quem seguir essas recomendações e não tiver outros problemas desencadeantes, seguindo-se isso, que é a causa mais frequente de estetose, dificilmente necessitará chegar ao médico para cuidar de complicações de estetose. Vai conseguir evitar ou reverter o processo. Muito bom, só posso agradecer. Então, vou passar aqui um agradecimento ao doutor Tércio Genzini, que é hepatologista. Hepato.com.br é o site, tem um telefone ao 3798-9133, 3798-9133. E um agradecimento à querida nutricionista hoje, a Renata, que assim, fez um negócio pensando em tudo mesmo, né? Vocês viram, cada detalhe faz diferença quando a gente tá falando do tratamento. Renata Rita de Oliveira, nutricionista, telefone pra vocês, 4368-7653. 4368-7653. Chegaram muitas perguntas, eles voltam. Muito obrigada. Obrigada. Linda pauta, parabéns para as minhas meninas. Tchau, Carol, prazer. E muito obrigada aos nossos convidados. Até a próxima, viu?